E aí, boleiragem, tudo certo? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um episódio da Copa dos Youtubers. E hoje, nada mais, nada menos que o nosso queridíssimo JL. Vocês acompanharam a primeira partida, não? Vocês não acompanharam a primeira partida? Não tô acreditando, véi. Tudo errado essas perguntas. Fala o seguinte, espera esse vídeo acabar. Na hora que esse vídeo acabar, você corre lá no canal do JL, porque o primeiro vídeo foi lá na casa do JL. O que será que aconteceu, hein, galera? Bom, quem assistiu já sabe o que tá acontecendo, né? Galera, é o seguinte, se você for novo aqui no nosso canal, aproveita se inscrever, ativa também o sininho das notificações. E hoje nós iremos reagir no que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado aqui na nossa partida, tá? Eu sempre gosto de gravar e depois tá comentando por cima. Até porque também não teve como o JL queria fazer nós dois gravando juntos, né? A gente trocando uma ideia ao vivo e tal. Não deu até porque também na correria do dia a dia, as pessoas aqui em casa, falação de um lado, falação do outro. Então eu preferi jogar assim que é melhor, que eu jogo mais tranquilo também, mais suave, tá? Então eu quero deixar aqui meu abraço pro JL, que é meu parceiro, eu sou fãzassa, tá? JL. Na minha opinião aí, não preciso nem falar, né? Falar, ô, se você não conhece o canal do JL, todo mundo conhece o canal do JL, beleza? Então, mano, se você não deixou o like lá, deixa o like lá também, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos aqui pra nossa partida e eu já alterei também a minha formação, né, galera? Que vocês pediram no último vídeo, né? Vocês falaram, ah, nega, você tem que mudar a tua formação, tua formação tá muito aberta, não sei o que, tudo mais. E eu alterei, né? Dei ouvidos a vocês, né? Pra gente tentar melhorar aí a nossa jogabilidade também, né? Porque nós viemos aí acho que de duas derrotas seguidas, né? Então eu falei, cara, alguma coisa tá errada. Então eu troquei minha formação, fui ali pra 4-3-1-2, né? Que é uma formação muito boa. Nosso capitão segue sendo o Romário. Infelizmente o Romário tem partida que vai muito bem, tem partidas que ele não vai tão bem assim. Então tá aí, né? Agora a partida em nossa casa e esse daí é o time do JL, time massa, né, cara? Meu Deus do céu, aquele atacante ali que tem a máscara na cara, muito bom jogador. E esse daí é o nosso timinho, né, cara? Um timinho ali razoavelmente bom. Eu acho que de todos os youtubers, acho que o meu time é o time mais leviano, né? Ali, mais tranquilo e tal. Eu até gosto de jogar com esse time, é um time muito bom até, não me deixa na mão. Então vamos analisar aqui, né, galera? Vamos ver o que a gente tem que melhorar. Então tá aí, né, galera? Lembrando que é Cuiabá vs Coritiba. Jogo de volta, o primeiro jogo foi lá na casa do JL. Foi jogaço. Não vou falar aqui quanto que foi o placar. Vai lá que vocês vão se surpreender o que aconteceu naquele jogo, tá? Então, vamos lá, galera. Bom, primeira partida, né? Eu fui muito pra cima do JL. Eu falei, cara, nessa segunda aqui eu vou tranquilo, né? Vou tranquilo, não vou tentar dar passe igual maluco, né? E o que eu tentei fazer? Falei, mano, vou tentar aí fazer o autoblock, tentar recuperar a bola. Como o meu campo agora tava um pouquinho melhor, vou tentar sair jogando, né? Então tá aí o Romarinho. Cara, essa tabelinha sair, isso aí ia ser show, né, cara? O JL tentou fazer uma tabelinha ali também, não deu. A partida rodou liso, né, cara? Gostei da partida aí contra o JL. Ficou bem lisinho mesmo. Aí o JL teve uma chance, cara. Mano, eu não sei se foi nessa partida ou foi na outra, cara. Ele deu um drible. Eu acho que é nessa. Eu acho que foi nessa. Mano, foi um pecado, velho. Foi um pecado. Cara, ia ser um golaço. Iria ser um golaço. Bom, ali eu tava tentando fazer uma antecipação. Anteceptação. Não sei como é que é o nome, né? Vocês estão ligados, né? Queria me antecipar na jogada do JL. Até então eu tava conseguindo, né, mano? Porque o JL é um cara inteligente demais, né, cara? Joga direto aí, fazendo live direto. Aí eu já fiquei doido porque já era pra ter tocado e deixar, né? O Arnold. Tive que colocar ele nesse time. Mano, ele faz muita diferença. O Arnold joga demais. Muito bom. A tabelinha ali quase saiu, cara. O Romário tem partida que ele é muito bom, mas tem partida também que ele não... Sabe? Ah, né, Guedes? Mas o seu entrosamento com... Olha aí, o Rotary chegando. O seu entrosamento ali com o time não tá muito bom, né? Então. Aí que tá, né? Não tive tempo de upar o meu Romário, meu parceiro. A tabelinha quase saiu ali, quase levei sorte. Na verdade aí, cara, nessas duas partidas aí contra o JL, tava no colinho da Konami, né? Muitas coisas aconteceram aí que não acontecem em um jogo normal, né? Eu jogando, né? Então, bastante coisa aí que aconteceu que eu fiquei até surpreendido. Falei, ô louco, velho. Isso daí não acontece quando eu tô jogando sozinho. Pode ser um handicap, né? Pode ser um handicap aí. Quem sabe, né? Então, o JL ali cadenciando a bola, procurando espaço, né? Não achou. Deveria ter tocado lá em cima, toquei aqui embaixo. Aí que eu meio que precipitei, né, cara? Calma, Negrete. Tem que ter um pouco mais de calma. Olha, quase que dá bom, mas o Messi estava impedido. Se eu pego essa bola aí, eu ia enfiar a bicuda, hein, meu parceiro? Eu ia soltar o dedo, hein? Lembrando que os dois times estão com o Courtois. Na minha opinião, é o melhor goleiro do jogo. Esse Courtois faz umas defesas, assim, inacreditáveis, velho. Algumas defesas, assim, que você fala, caramba! O goleiro é muito bom. O Courtois é muito bom goleiro. Muito bom goleiro. A única coisa, assim, que eu achei... Diferença de outros youtubers, né, galera? Que eu achei que o JL estava me dando muito espaço, mano. Sabe? Outros youtubers já sempre estavam mais complicados de eu poder passar. Aí depois o JL acertou isso, né? Acho que ele viu que no segundo tempo ele falou, cara, acho que eu preciso dar uma fechada. E foi o que aconteceu. Depois ele fechou. Pode ver, eu estava com bastante espaço, ó. Eu estava conseguindo, entre aspas, ali, tabelar até com uma certa facilidade. Mas no segundo tempo ele arrumou, né? Ele arrumou isso daí, infelizmente, né? Ali, né, aquela jogadinha ridícula de futebol, né, cara? Tem umas coisas que acontecem no jogo que você fala, meu Deus do céu. Lembrando que a gente está com os melhores jogadores. Não é qualquer jogador, né, galera? Então, tem hora que acontece... Olha lá, tá vendo que eu estava com muito espaço, mano? Estava com bastante espaço. Infelizmente, não... Ah! E um detalhe também, né? Eu sei que vocês vão perguntar... Ah, Negra, cadê o Haaland? Cadê o Haaland no seu time? O que aconteceu? No primeiro jogo ele foi expulso. E regra é regra, né, cara? Foi expulso. No segundo jogo ele não joga. Olha, quase que eu dei uma cagadinha ali, mano. Então, não deu para colocar o Haaland. Infelizmente, ele é muito bom de cabeça. E no segundo jogo aí, tive que improvisar. Marquei. Deveria ter feito outro tipo de coisa aí. Eu falei, cara, nesse segundo jogo eu não vou me precipitar. Olha o erro de marcação do Negrete, cara. Olha. Rapaz do céu. Olha o erro de marcação do Negrete, mano. Às vezes eu levo uns gols que eu coloco culpa no jogo. Mas, às vezes, é minha mesmo, né? Meu erro mesmo, né? Então, melhorar isso daí, né? Nas próximas partidas para não estar levando o gol. Aí ele fez o cruzamento. A bola sobrou. E o que você fez, Corto? Acabei elogiando você aqui quase 10 minutos atrás. Olha, se ele pega... Se esse Mbappé pega... Aí eu falei, já terminou o jogo, né, Gi? Já poderia terminar aí, né? Toquei ali. Na demora para tocar. Falei, vou enfiar a bicuda porque o jogo é de campeonato, né, parceiro? Olha ela aí, Negrete. Olha aí, Negrete. Dá uma bicuda, meu parceiro. Bom, final do primeiro tempo. Não demos um chute a gol. Por enquanto, o JL acho que deu três. Três chutes a gol. Mas a nossa posse de bola estava um pouquinho melhor do JL. O que eu fiz, ó? O meu Haaland não estava no jogo, né? Porque ele foi expulso. Então, o que eu pensei? Falei, cara, eu tenho que colocar ali o som. E quem, mano? Para melhorar ali um pouquinho. Caramba, esqueci o nome dele. De Bruyne, né? Coloquei ali o De Bruyne e o som ali para dar um gás, né? Aí depois eu trocaria o resto do time. Então vamos para o segundo tempo. Vamos ver aqui. Vamos ver o que aconteceu aí nesse segundo tempo, né, galera? Bola para o JL. Lembrando que o jogo é ida e volta, né? O primeiro jogo aconteceu na casa do JL. Então, se você não assistiu o primeiro jogo, espera acabar esse. Depois você vai lá para o canal dele. Boa jogadinha do JL. Oi, JL. Dando um chutãozinho, né? Dando um chutãozinho, chororó aí, hein? Chutãozinho, chororó, JL. Quem lembra do PES? Acho que 2019, né? 2019. Rapaz, dá uma raiva, né, cara? Quando a galerinha do lançamento fazia isso, né, cara? Olha só. Deu um passo totalmente de costas. Deu certo ainda, cara. Aí, se eu tivesse com o Haaland... Se eu tivesse com o Haaland... Hum... De cabeça, meu amigo. Aí, acho que foi o primeiro chute. Não, deveria ter chutado, né? Dali de fora da área, né? Vai que acontece alguma coisinha. Não chutei. Não deu em nada, né? Aí, o Casemiro passou. Nossa, olha aí, olha. Só faltou o Haaland. Só faltou o Haaland, mas eu não tinha o Haaland. Eu tinha o embate pequenininho. Aí, eu chutei. Aí, eu chutei. Mas a bola foi pra fora. Primeiro chute, mano. Do jogo. Foi aos 53 minutos do segundo tempo. Você viu como que eu tava ali, meio... Nessa jogadinha aí, eu tava pensando. Falei, cara, uma hora o JL vai errar, mano. Essa saída de bola. Mas ele não errou, não. Foi bem. Como eu falo, né, cara? Eu falo isso aqui em todos os vídeos. Não tem youtuber fraco. Todos os youtubers, né? São bons, né, cara? Eu não quero nem ver na hora que eu pegar os pontas lá de cima, realmente, né? Tanto que eu peguei aí o Freire. E o Freire... Amassou, meu parceiro. Eu não vi nem a cor da bola. Olha o Jotaire aí. Olha. Hum, ia ser um passão, hein? Iria ser um passão, hein, meu parceiro? Olha o De Bruyne. Deu um passe ali. Eu falei, vai que dá, vai que dá, vai que dá. Não deu, né? O Jotaire foi esperto ali. Antecipou. Deu certo. Aí eu falei, aí eu achei que ia dar ruim. Mas o jogador dele não conseguiu levantar tempo. Porque se ele levanta tempo... Eu ia tomar um contra-ataque ali gostosinho. Olha o som. Vamos lá, som. Aquela tabelinha aqui embaixo. A tabelinha. Isso, chuta de fora da área. Vai, não deu tempo, né, cara? O jogador ali em cima. Tentei fazer o autoblock. Não deu certo. Aí ele deu um toque tozinho por cima. Quase que deu bom. Olha, o jogador dele veio pra trás, mano. Não entendo isso, cara. Não entendo. Olha, olha isso. Quase que o Jotaire faz o golzinho, hein? Chegou de novo. Quase que o Jotaire faz o golzinho dele, mano. Eu não entendo algumas coisas do jogo, mano. Às vezes que tá no ataque, o jogador volta pra trás. Uma coisa totalmente ridícula. Aí eu parei o jogo, né? Porque eu tava vendo ali que o meu campo ali, ó. Vocês podem perceber que eu tava meio, né, que perdendo fôlego, né, cara? Falei, então eu vou alterar. Vou colocar alguns jogadores aqui. Coloquei o canterzinho, que me ajuda muito. Eu acho que eu deveria ter colocado ele de volante, né? E coloquei um arquinho, assim como eu fiz no último jogo. Que deu muito certo, né, mano? E eu achando que tinha mais uma substituição ainda. Falei, vou colocar o Neymar. Mas tinha acabado já as minhas substituições. Falei, vamos assim mesmo, né? Vamos assim mesmo que... Vamos ver que tomara que dê bom. Quem não viu o primeiro jogo, eu coloquei o Marquinhos, né? Como volante. Deu bom pra caramba. Deu bom pra caramba. Então vamos lá. Ele cobrou o escanteio ali. Olha lá. Olha o perigo, olha o perigo. Deveria ter ido jogando, né? Mas como eu já estava a 70 minutos do segundo tempo, eu não vou ficar vacilando, né? Aí uma jogadinha boa até. Infelizmente eu não consegui concluir. Aí já veio o Pedri ali. Olha, ele colocou o Haaland. Perigosíssimo esse Haaland dele aí. É muito bom. Muito bom mesmo. Infelizmente, né? O meu Haaland foi expulso, né, cara? Sacanagem. Eu fui dar um chute, cara. E ele acabou... Acabou... Dando carrinho, cara. E derrubou outro jogador. O juiz. Meu Deus do céu. Isso não é futebol mesmo. De vez em quando essa jogadinha que o JL fez aí, às vezes dá certo, mano. Você coloca ali o zagueiro, se embaralha ali com o zagueiro e acaba passando, né? Aí deu um passo ali. Beleza. Passou. Aí eu falei, nossa. Se tivesse o Haaland ali, eu ia cruzar. Mas como eu não tinha, eu apostei na velocidade do som, né? Mas não deu certo, não. O zagueiro do JL foi muito bem. Aí o Arnold foi fazer aquele cruzamento maroto, né? Como sempre, fiz aquela jogadinha. De tirar um jogador dele da área, né? Aí veio mais o Haaland. Haaland não, né? O Arnold cruzou ali, entre aspas, na mão do goleiro. Aí, ó. De novo, mais um cruzamento. Eu falei, cara. Esse foi o jogo aí que eu poderia ter o Haaland. Mas eu não tinha o Haaland. Meu Deus. Ainda bem que ele volta na próxima rodada, né, mano? Que ficar sem o Haaland ali, sem alguém ali... Que cabeceia bem é diferente, né, cara? É ruim, cara. É ruim. Olha, foi essa jogada que eu falei pra vocês, galera? Que pecado. Que pecado esse lance, meu parceiro. Olha esse lance do Pedri. Olha só. Mano, que jogadinha linda. Até eu torci pra que fosse gol. Falei, cara. Ia ser um baita golaço. Ia ser um baita golaço. Talvez um dos gols mais bonitos do campeonato, tá? Cara, ia ser um baita golaço. Foi um pecado essa bola aí não ter concluído em gol, né, cara? Caramba. O JL deve ter ficado muito bravo nessa parte. Tentei fazer uma tabelinha ali, não deu certo. 36 minutos, já o jogo acabando. Já tava naquela fase ali crucial. Quem fizer, basicamente, ali já ganha, né? Apesar que também não pesa, né? Não pesa no futebol, né? Olha o cruzamento perigoso. Olha essa jogadinha do Cristiano Ronaldo. Cabeçou de trás, hein, Konami? Cabeçou de costas isso aí, hein, cara? Percebam ali novamente. Olha, ele cruzou. Cabeçou de nuca essa bola aí, hein? Só vou dar um desconto porque é o Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo a gente não pode esperar nada. O cara é bom, mas pelo amor de Deus, hein, Konami? Abre o olho, hein? Cabeçou de nuca, tá? De brincadeira. Eu até perdi o que eu tava falando aqui, cara. Bom, o jogo acabando, faltava 3 minutos. Eu falei, olha só essa bola, cara. Como é que passou de baixo ali? Eu falei, cara, último minuto. Agora, olha só, mano. Ninguém conseguiu ficar com a bola. É incrível isso, né, cara? Olha lá. Eu vou dar um chutinho aqui e tal. Corre nada, ninguém fica. Final de jogo. Conseguimos aí um pontinho. Crucial contra o JL, né, cara? Mais um youtuber aí que eu tava na minha conta aqui, que eu tava pensando. Falei, cara, se eu fizer aí uns 4 pontos com o JL, tá muito bom. O JL mereceu a vitória. Infelizmente, ele não conseguiu. Deu 7 chutes. Eu dei um chute só ao gol, que foi aquela bola com curva. Nesse jogo aqui, o JL deve ter ficado muito bravo porque ele foi muito superior. Muito superior. Merecia a vitória. Tanto naquele lance com o Pedri ali. Ele mereceu muito, né, galera? Mas, infelizmente, o eFootball é isso aí, né, galera? O eFootball é assim. Nem sempre o melhor vence, né? Mas conseguimos arrancar aí um pontinho do JL. Cara, confesso que fiquei muito feliz com esse pontinho conquistado, né? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você não assistiu o primeiro jogo, vai lá no canal do JL que vocês vão ver o que aconteceu lá, tá? Não vou ficar dando spoilers aqui. Fiquei meio chato, né, cara? Se eu for lá, quanto for o placar lá, você não vai querer assistir. Então vai lá, veja o que aconteceu. E lembrando que não precisa sair desse vídeo aqui que você vai ser direcionado para a próxima partida do próximo canal. Não sei quem que é agora, né? Mas fica aqui que vocês vão direto para outra partida, beleza? Galera, tamo junto. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe o domingão de vocês, tá bom? Que a gente possa se divertir nesse domingo aí assistindo a Copa dos Youtubers, beleza? Pega a pipoquinha, pega o refri e, mano, daqui até 5 horas da tarde tem jogo. Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Até o próximo jogo, até a próxima Copa dos Youtubers. É nóis. Falou. Fui!